Sueli, preste atenção nessa vida tão agrária. A versagem de um poeta às vezes se torna precária, mas eu estou em São Paulo, aqui nessa rodoviária, fazendo um pouco de verso, cantando pro povo escutar. Quem quiser saber do mote, basta então apreciar o que diz o cordelista no seu modo de improvisar. Estou eu aqui ó, a rodoviária Tietê em São Paulo, daqui a pouco eu me pico pra Bahia com a graça e a fé do Nosso Senhor Jesus Cristo. Paz pra todo mundo!